Nome de um time com a letra F Flamengo! Eu falei primeiro, vai! Lácio falou primeiro, corre! Flamengo! Nome de um time com a letra P Flamengo! Parou, parou! Lácio! Nome de um time com a letra A Atraque milhão! Nome de um time com a letra B Brasil! Brasil, aceitou! Não! Nome de um time com a letra U Uruguai! Passa! Nome de um time com a letra G Goiás! Nome de um time com a letra C Goiás! Passa! Cala aí, vai! Nome de um time com a letra E Espanhosa! Errou! Espanhola! Espanha! Espanha! Ah, tu foi o ganhador! Parabéns! Sim! Uhul! Uhul!